Estamos começando o Atenados na Geral pra todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Será um programa fenomenal hoje, eu quero contar com a sua audiência. Olha, você pode assistir de qualquer lugar do mundo pela internet, acesse www.boasnovas.tv pra assistir no seu computador, no seu celular e no seu tablet. Hoje nós vamos debater um pouco sobre as diferentes denominações. O Brasil é um país onde a cultura da entidade denominacional, ela é muito forte e muito enraizada. Então, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus, e enquanto eu tô assembleando, eu falo esse é crente, assembleano e tudo. A gente tem uma coisa com a denominação. Só que é engraçado que isso é uma coisa muito cultural nossa. Você sai um pouco do Brasil, vai, por exemplo, pros Estados Unidos, que é um país aí de berço protestante, de berço cristão evangélico, a denominação não é algo tão forte. A Assembleia de Deus lá, as igrejas locais nem levam o nome de Assembleia de Deus. Botam o nome qualquer de sua igreja, cada igreja é separada, e não existe essa identificação denominacional. Qual é a identificação denominacional? Para que existem as denominações? E elas são a sistematização e a padronização de liturgia e doutrina nos dias de hoje. Nós vamos falar um pouco também sobre a criação delas e também alguns fenômenos que no Brasil, por exemplo, existe que nem o neopentecostalismo, o novo movimento denominacional e o que isso traz. E você vai conhecer um pouco também sobre a história, talvez, de algumas denominações No debate de hoje, para falar sobre a existência e a razão das denominações, recebeu ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, pastor Nerval Soares, pastor bem-vindo ao Antenaz na Geral. Obrigado, André, pelo convite, mais uma vez podemos estar juntos aqui. E para mim é um prazer estar com os irmãos para tratarmos de um assunto tão relevante dentro de um contexto já pós-moderno. A primeira denominação, talvez uma das primeiras evangélicas no Brasil foi a Congregacional, se eu não estou errado, se me falha a memória. Isso você tem toda a razão. Não diria a nível de primeira denominação formalmente organizada, mas a primeira igreja evangélica plantada no Brasil é a de orientação congregacional. Está forte aqui, a gente está trazendo os primórios, eu também recebo ele que é bispo da Igreja Metodista Ortodoxa, senador Camará, e também é líder do Congresso Nacional de Louvor Profético, bispo Wilson Teixeira. Bem-vindo ao Antenaz. Olá, amado irmão, olá, queridos do Antenaz na Geral. É muito bom estarmos aqui e poder contribuir, participar de um tema tão rico que vai trazer elucidação às pessoas que ouvem esse programa. Um abraço para os meus amados irmãos da Zona Oeste do Rio de Janeiro e a todos os irmãos que ouvem o Antenaz na Geral em todo o Brasil. Obrigado, bispo, pela sua presença. Também recebeu ele que é presidente da comunidade evangélica pentecostal, o time Spiritual Fighter, Frank Lima. Achei o bem-vindo ao Antenaz na Geral. Obrigado, pai, me sinto honrado por mais uma vez estar aqui participando desse programa e creio também que vai ser de um grande crescimento para a igreja em termos de esclarecimento. E me sinto honrado por estar aqui hoje, nessa tarde, com vocês aqui. Bem-vindo, pastor. Vai ser muito interessante até o nosso debate da maneira que os pastores estão aqui, porque nós temos representantes de igrejas históricas, tradicionais. Falamos também, o pastor Frank, que se a gente for analisar nesse olhar de nome nacional, é o que a gente chama de comunidade, que é também, talvez, um fenômeno novo aqui no Brasil de 30 anos, sei lá, 40 anos atrás, de igrejas que necessariamente não se identificam com nenhuma linhagem de nome nacional já existente. Vai ser muito interessante a gente entender e debater esse assunto hoje. Você pode participar conosco durante o Antenaz, nós vamos colocar na sua tela o contato para você interagir, tirar alguma dúvida e curiosidade. Deixa eu iniciar da seguinte maneira. Muitas pessoas, hoje, até em debates, ou por muito tempo foi usado, menciona-se a denominação como algo pejorativo, como uma parede ou um muro. As denominações separam, as denominações segregam, as denominações... Um é de uma denominação de outro, não chama nem de irmão, chama de primo. Isso já foi algo muito forte. Hoje, eu acho que é justamente o contrário. Elas são pontes, mais do quê? Porque você entra ali e dali você conhece um mundo de igrejas que você pode viajar e, poxa, eu participava dessa igreja, vou para outra igreja. Ela facilita a sua inserção, onde você estiver, se você viajar, se você mudar de local. Como é que vocês entendem? Claro que a gente vai falar um pouco sobre a história disso tudo, mas qual é a razão da existência das denominações? Será que quando elas iniciaram, talvez os seus criadores, que às vezes não eram nem tão organizados assim, pensavam que iam se tornar o que é hoje? Porque a denominação no Brasil é algo muito forte, é muito enraizado na nossa cultura. O cara fala, sou batista e vou ser batista até morrer. Eu sou assembleano, sou assembleano até morrer. Não é camisa de time de futebol, a gente está falando de reino. A gente não deveria ter também esse bairrismo todo, mas existe isso. É bom, é ruim, até que ponto isso é um muro, até que ponto isso é uma ponte? Olha, André, eu entendo que é importante que um crente, uma vez que se sinta orientado por Deus para pertencer a essa ou aquela orientação internacional, que ele seja fiel a Deus ali, que seja bom crente onde Deus realmente o colocou. Então não é uma questão de você até morrer e fazer daquilo a sua bandeira, que deve ser elevada a mais alta até do que o próprio evangelho. Não é. Mas se Deus o colocou ali, que ele conheça a história da sua igreja, da sua denominação, e que ele sirva bem a Deus ali onde Deus o colocou. Porque é muito perigoso essa questão também de ficar hoje aqui, amanhã ali, depois ali, e depois não sei mais aonde, daqui a pouco não tem mais nenhum referencial, porque houve tantas coisas aqui, ali e acolá, que o indivíduo muitas vezes fica completamente perdido. Então se ele tem consciência de que realmente Deus o colocou naquela igreja, naquela denominação, que ali ele seja fiel a Deus, servindo ao Senhor ali onde Deus realmente o colocou. Então as denominações, elas têm sim o seu valor, a sua importância. Isso naturalmente não deve ser uma barreira, um muro, para nos separar ou dividir. Já foi o tempo, não foi? De alguma razão. Já foi pior, já foi pior. Recentemente, eu quero pedir aqui até que você me permita compartilhar um exemplo muito rápido. Há um mês e pouco atrás, na primeira semana de janeiro, agora, a nossa igreja fez uma viagem ao Vale do Jequitonha. 70 pessoas, fretamos dois ônibus, passamos uma semana ali evangelizando. Nós não fomos lá para falar da igreja congregacional, nem plantar uma igreja congregacional, abrir uma congregação nossa. Nós fomos para trabalhar com a igreja prebiteriana renovada. Irmãos que já estão ali trabalhando há muito tempo naquela região, com os quais nós tivemos contato, seis pastores, e fomos ali para apoiar o trabalho que eles já fazem. Não fomos ali para trabalhar em prol da nossa bandeira. Já nem tocamos esse assunto, mas chegávamos lá em cada igreja, em cada povoado, gente muito humilde, muito pobre, cidades pequenas. Nós estamos aqui sob a sua orientação, pastor. O que podemos fazer? Onde devemos ir? Qual a orientação que o senhor nos dá? E ficamos, fomos muito bem recebidos. E não vamos falar de congregacionalismo, falar do evangelho, de Cristo. Então, não temos nenhuma dificuldade em relação, às vezes, nós nos fechamos no nosso gueto e ficamos muito restritos ao nosso ambiente denominacional. Então, como é bom a gente ter que conviver com os vários segmentos evangélicos, que sejam genuinamente evangélicos, para que a gente possa caminhar juntos, trabalhar juntos, sem competição? Perfeito. Bispo, como é que você entende a razão da existência das denominações? Eu entendo que já houve um tempo em que as denominações, elas realmente, nas suas práticas, elas acabavam fazendo com que houvesse mais barreiras entre as pessoas, entre os seus membros. O bairrismo, como você já falou aí, já foi mais intenso, muito mais. Mas, hoje, eu acho que a gente avança para uma unidade, uma integração melhor, onde os púlpitos, a gente percebe que há uma variedade de pregadores, de diversas igrejas. Na nossa igreja mesmo, a gente costuma abrir espaço para os pregadores, que genuinamente são homens de Deus, são pessoas sérias, porque a gente sabe que existem denominações sérias, igrejas sérias e até igrejas independentes sérias. Uma das nossas bases é que a igreja precisa compreender que ela não pode ter fronteiras, fronteiras denominacionais. E a gente trabalha muito para isso. Nosso ministério mesmo, ali, em Senador Camará, é um ministério sem fronteiras denominacionais, onde eu prego em diversas igrejas diferentes, históricas, não históricas, as neopentecostais, como você já falou, que são igrejas mais recentes. Agora, a gente realmente tem aquela preocupação em ver algumas igrejas, às vezes, radicalizando, radicalizando e entrando por um caminho, às vezes, de muita independência, onde gera conflitos espirituais com a sua membresia. E, às vezes, aquela igreja, ela se acha a Coca-Cola do deserto, a única, a verdadeira. Eu, recentemente, ouvi um pregador, fui a uma igreja, fui pregar e o pastor daquela igreja estava lá dizendo o seguinte, que ele não aceita campanha nenhuma na igreja dele, porque Jesus, ele não precisa de uma campanha para abençoar uma pessoa. Ora, é claro que a gente percebe que são pregadores que estão querendo ensinar uma doutrina imediatista. Jesus pediu, está aqui, ele vai te dar. E não é assim. É claro que a gente sabe que existe o tempo de Deus para nos abençoar. As campanhas nas igrejas evangélicas são salutar e cada um tem a sua moneclatura, o seu formato de culto que a gente precisa respeitar. Se a gente trilhar pelo caminho do respeito, de entender que, às vezes, Deus está dando uma visão espiritual para aquele acampamento, para aquele bairro, para aquela cidade que não deu a minha. E a gente vai chegar lá um pouco ainda falando sobre essa sistematização de liturgia, de tudo, porque, de alguma forma, uma também influencia a outra. Assim é como as históricas que foram as primeiras, influenciaram depois o que a gente chamou de movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal veio de dentro de uma igreja, a história da Igreja Batista, e depois a neopentecostal, que veio também desse incidente daí, e agora a neopentecostal, que é mais nova, influencia as comunidades e as igrejas pentecostais e tradicionais, com muita campanha, porta aberta. A gente vai falar um pouco sobre isso, que é muito interessante a gente ver a evolução, a construção disso tudo. Deixa eu ver também o pastor Frank só um pouquinho aqui. Como é que você entende essa separação denominacional, benéfica, maléfica, e, às vezes, de fato, qual é a razão do existir de uma denominação, ou deveria ser? Eu acho que a razão vem de encontro à visão que Deus dá ao homem, à revelação. Para mim, a maior importância, acho que dentro da igreja, é a doutrina que ela está pregando. Porque existem três tipos de doutrina, de Deus, do homem e de demônios. Então, quando a doutrina é de Deus, com certeza tem um ditado que diz que uma árvore que dá fruto, não tem como você não enxergar. Então, frutos do evangelho, para mim, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Foi o que Jesus nos ensinou. E a igreja de Deus é a igreja de Cristo. Então, é assim, nós somos discípulos. Eu acho que indifere o nome, porque se a gente for entrar numa raiz mais profunda em relação nomes de igreja, você vai falar da Assembleia de Deus, que é centenária. E Jesus, a igreja de Cristo, não vem de 100 anos para cá. Se for falar da congregacional, eu tenho o quê? Cento e pouco, 200 anos? Então, se você for colocar qual é a igreja verdadeira, qual é a mais antiga, entendeu? Isso indifere. Então, para mim, eu acho que o resultado, ele é mais válido do que, de repente, a visão de um nome. Perfeito. Vamos para o Rádio, depois voltamos. Mas nós sabemos disso e eu concordo, acho que existe uma unidade agora. Não vamos mentir para nós mesmos, porque cada uma tem um modo de trabalhar. Foi falado até pelo, acho que o bispo, ele mencionou um pouco aqui, a doutrina difere. Que eu acho que o ponto principal da existência de cada denominação são as diferenças doutrinárias. E na maioria delas, eu entendo que a diferença doutrinária é mediante o agir do Espírito Santo. Então, eu entendo que é assim, então, não bato aqui, então, se formou igrejas com pensamentos doutrinários parecidos. E a gente vai debater isso no segundo bloco. Então, uma denominação é o que padroniza ou sistematiza uma doutrina, uma liturgia. Já foi assim, será que até hoje isso é assim também? Porque, às vezes, nós conhecemos doutrina de outras igrejas e até o que é pregado ali. Então, o cara, às vezes, fala assim, ah, sou crente daquela igreja. Você fala, ih, esse cara, ele gosta do reteté. Às vezes, ih, esse cara lê muito a Bíblia. Pela igreja que o cara fala que ele pertence, a gente já traça um perfil de que tipo de crente ele é. E, muitas vezes, a gente tem até um preconceito. Ele fala, ah, sou da igreja X. Ih, esse não lê a Bíblia, esse não sei o quê, esse só gosta de campanha. A gente tende a julgar as pessoas pela denominação que ela está. Por quê? Porque, às vezes, é doutrina. Vamos debater um pouco sobre isso no próximo bloco. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Come on. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.